Desculpa, você veio o que? A Thaís me falou 11h30, eu começo a falar e eu chego às 11h26, né? Ela falou que eu tenho 20 minutos, não sei exatamente o que eu vou falar, mas não se preocupe que problema de falar eu não tenho nenhum. Se deixar eu até estouro os 20 minutos. Antes de mais nada, quero parabenizar todo mundo, entendo que vocês são novos forcistas. Parabéns mesmo, sim, eu estava na cadeira de vocês há mais ou menos 10 anos atrás, quando fui fazer meu mestrado. E vocês não têm ideia o quanto vale o que vocês acabaram de ganhar. E usem, e... Como é que chama? Nurture. Usem isso com muito carinho. É um mérito de vocês, não tenho dúvida, ninguém está aqui se não fosse por mérito próprio. Mas vocês já chegaram aqui e agora usem isso. Já que conquistaram esse espaço, aproveitem dele. Eu vou falar daqui a pouco um pouco de mim, mas já aproveitando um pouco falar de fundação. Então, um tema que eu adoro falar, eu acho que nós como bolsistas, vocês nem começaram a receber a bolsa, mas eu já vou enfiar isso na cabeça de vocês. Nós temos, assim que vocês voltarem e vocês fizerem seus cursos e receberem seu dinheiro, para mim é tão claro, isso foi um impacto na minha vida. Eu hoje estou onde estou em grande parte por causa da fundação. Então a fundação está dando uma possibilidade para vocês de receber um complemento educacional que vai colocar vocês em um patamar diferenciado. E eu gostaria de fazer um pleito a vocês que jamais esquecessem disso. Porque quantos e quantos jovens no futuro vão querer estar aqui e poder ter a oportunidade que vocês estão tendo. Então eu faço um pleito que vocês, quando saírem, não só devolvam o que vocês estão levando, mas também continuem contribuindo para a fundação. É uma aposta que a gente faz em todos vocês, para que vocês ajudem a gente a perpetuar a fundação no tempo. Isso é de suma importância. Então, parabéns a vocês e contamos com vocês como pessoas que não vão contribuir no futuro, mas sim retribuir. Porque agora não é uma contribuição, é uma retribuição. Então não se esqueçam, são duas palavras muito diferentes e para mim, todo mundo tem que lembrar muito que a confundação é uma... Nós temos um dever de retribuir e não contribuir. Muito bem, isso é só um indicado. Deixa eu me apresentar rapidamente. Meu nome é Colin, Colin Butterfield, campo de manteiga em inglês. Eu sou... tenho uma cara de gringo, falo um pouco de sotaque, mas na verdade não sou gringo, sou do interior. Nasci numa cidadezinha do interior chamada Piacatu, a cidade de 5 mil habitantes. Meus pais são labradores, eu cresci numa fazenda. Eu cresci numa fazenda, fiz meu primário inteiro numa sala de aula que era menor que essa sala aqui, com a primeira, segunda, terceira e quarta série, uma do lado da outra. Então eu passei da primeira série para a segunda, segunda para a terceira, terceira... Quando eu cheguei na parede, meus pais chegaram e falaram, o que eu faço com esse moleque agora? E foi aí que a gente mudou para Marília, porque tinha um colégio muito bom em Marília de padres canadenses. Eu estudei lá até meu ginásio. Sempre fui um bom aluno, eu tive problema na escola. Aquele aluno que irritava os professores, porque estava sempre no fundão, só fazia bagunça, mas eram os melhores da classe. Eu tive sempre essa sorte de ir bem na escola. E aí foi a oportunidade de eu fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, fui para os Estados Unidos fazer intercâmbio, fui para o fim do mundo. Fui morar num trailer com dois aposentados a 25 quilômetros de uma cidade. Eu era meio que o escravo branco deles. A única coisa que eu fazia era limpar a casa. Eu era a empregada de graça que eles sempre queriam ter. Quando eu conto a história em detalhes da minha experiência de intercâmbio nos Estados Unidos, eu fico horrorizado. Fico, como é que você aguentou isso? E é muito o meu perfil. Eu falei, não, meus pais falaram o que eu tinha que fazer, mas eu fiz. Eu sou muito assim, eu tenho um jargão que eu amo falar, que é bite the bullet. Tem momentos na sua carreira, gente, que vocês têm que, primeiramente, bite the bullet. Ou seja, engole e faça. Não tem, para de chorar. Quanto tempo você ficar gastando tempo chorando, já é tempo que você gastou em resolver o problema. Só para entender um pouco o que é o bite the bullet, que eu sou apaixonado por esse jargão. Alguém sabe de onde surgiu o bite the bullet? O bite the bullet surgiu na Guerra Civil Americana, quando a medicina fez saltos muito grandes. Foi na década de 1860, mais ou menos. Porque eles descobriram que quando alguém fosse baleado e quebrasse um osso, ou a bala ficava alojada, se você se tivesse um curativo, aquele ia gangrenar e você ia morrer de infecção. Então um médico, em 1860, teve a ideia, ele falou assim, e se eu cortar o braço do cara fora, será que eu estanco a gangrena? E de fato, eles perceberam que todo mundo que fosse baleado, a melhor coisa é você amputar aquela parte do corpo que foi baleada, e aí você enfaixa aquilo e a chance do cara de sobreviver era muito maior. E com isso, deu um salto quântico na taxa de sobrevida da Guerra Civil. E com isso, criou-se a ambulância. A ambulância nada mais era do que uma charrete, com cavalos na frente, com um todo branco, com uma cruz vermelha, onde ambos os lados falaram, vamos fazer um acordo? Quando tem essa carroça branca, ninguém atira na carroça branca. E a carroça branca nada mais era do que um mesão, um tampão de madeira, onde o baleado chegava, quatro caras seguravam ele na mesa, um cara vinha com a serra, segurava o braço, e eles pegavam uma bala a 44, e ele tinha na boca e falava assim, bite the bullet. Ou seja, morde a mão, morde forte essa bala, porque agora você vai sentir a dor que você nunca sentiu na tua vida. Você imagina alguém encerrar teu braço sem nada. Então daí surgiu a bite the bullet. Então, eu adoro o jargão bite the bullet. E vocês na sua vida vão ter muitos momentos que vocês vão se confrontar com o bite the bullet. E eu espero que vocês lembram do meu bite the bullet. Porque eu vou te falar, o bite the bullet pra mim, assim, me... Se hoje eu estou em uma posição privilegiada, em boa parte foi por causa dessa característica bite the bullet. Quantas vezes eu me confrontei numa situação que eu falei, que merda, puta que saco. Mas eu falei, sabe uma coisa? Vou fazer isso rápido, enfrentar isso rápido. Com a física quântica, lembro quando eu fiz física quântica. Que negócio chato com a física quântica. Um Einstein tem que ser um louco pra que querer... Eu não entendia nada. Mas sabe o que eu fiz? Eu decorei o livro inteiro. Eu fui na prova, eu simplesmente reescrevia o texto inteiro. Não tinha ideia do que eu estava falando. Mas eu tirei um A. Então, hoje não tem quem quiser falar de física quântica comigo, mas eu sou o primeiro a falar, sempre que eu tenho ideia do que é física quântica. Mas eu tirei uma boa nota, porque... Bate por aqui. Porque voltando pra minha carreira. Então, fui ser a empregada doméstica a dois aposentados, e aí eu voltei pro Brasil. E aí, cheguei no Brasil e queria muito estudar nos Estados Unidos. Pra encurtar a história, consegui ir pros Estados Unidos. Fui fazer engenharia lá. Me formei bem, e lá nos Estados Unidos foi apresentado com um negócio que eu amava, que era remo. Eu fui remador, cinco anos, muito sério, remo olímpico. Estava no time de Atlanta, de 96, de remo no Brasil. Só que, quando eu me formei, eu me formei em 95, como engenheiro. Eu e meus pais estavam lá fazendo, não queria voltar a ser agricultor, eu queria ir trabalhar em São Paulo. E eu não... Você imagina, um filho, um caipora como eu, olhando pra São Paulo, o que eu vou fazer em São Paulo? Eu perguntava pras pessoas que eu achava inteligente, eu falei, o que eu faço em São Paulo? As caras todos falavam, você vai fazer um de dois. Ou você vai ser consultor em empresa de primeira linha, ou você vai trabalhar num banco super agressivo, chamado Garantia. Eu falei, o que é essa coisa de Garantia? Ah, eu fiquei encantado, porque eles me contavam o tal do Garantia. Foi em 94 que eu escrevi uma carta pro cara que era o dono do Garantia, que era o Jorge Paulo. Eu falei, Jorge Paulo, meu nome é assim, 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 só assim. Contei minha história. Falei, ó, tô no time pré-olímpico do Brasil, mas eu preciso trabalhar. Acho que o Jorge Paulo comprou a minha ideia, me chamou pra uma entrevista, fiz oito entrevistas no Garantia, pra me cortar, entrei no Garantia. Mas aí o Jorge Paulo virou e falou assim, Colin, você não tem como ser remador e trabalhar no Garantia, fazer os dois bem feitos. Ou opta por um ou pelo outro. Como eu não tinha pai-trocínio, precisei deixar o rem, deixei de ir pra Atlanta, mas foi uma experiência muito boa e acabei trabalhando no Banco Garantia. Fiquei no Banco Garantia há três anos, no Banco Garantia eu fui trabalhar como consultor, porque aqueles caras inteligentes, e falam, você faz consultoria, você vai no Garantia. Eu sempre estava no Garantia adorando, mas eu tinha sempre curiosidade, como é que é esse negócio de consultoria? Aí eu fui trabalhar na consultoria, fui consultor dois anos, e ali eu montei meu primeiro negócio com dois amigos. Eu tinha sempre um pedido muito empreendedor, que é o Decolar, ela se chama Viajo.com, hoje vocês não se conhecem o site de Viajo.com. Eu comprei meu passagem lá. Eu comprei meu passagem lá. Hoje a ferramenta é o Decolar, ah, tá aqui, isso aqui é uma reclamação, eu posso explicar o que foi feito na época. Não tem nada a ver com isso. Depois do Decolar eu fui trabalhar, eu tinha um sonho de voltar para os Estados Unidos fazer meu mestrado, no lugar mais lindo do mundo, que era uma faculdade que eu, quando eu era remador, fui remar e eu absolutamente me apaixonei, falei assim, é aqui que eu sonho em voltar, que é Darwin. Eu sonho com o Bruno, vai lá, que é Bruno, né? Lucas! Eu fiquei muito feliz de vê-lo aqui, porque eu sei que parabéns, ele entrou em Darwin, muito feliz de estar vendo aqui, porque eu imagino que você está indo para Darwin. Parabéns! É um canto maravilhoso, me formei lá, depois eu fui trabalhar com agrobusiness, que eu adoro agribusiness, eu adoro agricultura, eu nasci numa fazenda. Fui trabalhar na Cargill, uma das maiores empresas de agri-stay trading, de commodities do mundo, trabalhei em Minneapolis na sede, quatro anos, era responsável por fusões e aquisições do Brasil, foi aí que eles me transferiram para Ribeirão Preto, onde eu fui responsável por duas usinas de açúcar em Ribeirão Preto, depois disso fui trabalhar, para encurtar um pouco, fui trabalhar no Private Equity três anos, e eu recebi um cara chamado Sanzel, e agora estou há três meses na Cozum, voltei para o setor que eu amo, eu sou vice-presidente da Cozum, responsável pela Business Unit de Cozum Alimentos, que congrega três grandes negócios, primeiro a trading, eu cuido da trading da Cozum, eu cuido de todos os negócios industriais da Cozum, e eu cuido das marcas de varejo. Então a partir de hoje, se eu pegar qualquer um de vocês e não comendo açúcar em União, vocês estão mortos. A fundação me propiciou o Ipadarkov, pagou a parte da minha bolsa, e eu sou muito grato a ela por muitas coisas, eu acho que a fundação tem N facetas que vão te propiciar muitas coisas, além do que o dinheiro é o começo da brincadeira, gente. De agora em diante, primeiro o dever que vocês têm para tentar ser o melhor aluno possível, a Thaís e a turma aqui, vai ficar cobrando isso de vocês, então vocês têm certeza, para passar na última entrevista, vocês falaram muitas verdades e algumas mentirinhas, assim, tipo assim, sou um excelente aluno e vou me formar com o primeiro da classe, então agora cumpram o que vocês prometeram, e depois disso, usem muito do network da fundação. A fundação vai propiciar para vocês N cafés da manhã, bate-papos, palestras, que são de uma valia indiscretível, porque eu lembro, quando eu estava na posição de vocês, eu tinha muitas dúvidas, eu não sabia para onde ir, e como essas experiências da fundação foram importantes, experiência de você ter a possibilidade de trocar informações com alguém que tenha passado por aquilo que você já passou no passado, para te ajudar a tomar as decisões certas, e achar os caminhos certos, eu acho que a fundação tem um pool de ex-bolsistas, hoje com carreiras muito interessantes, com experiências riquíssimas, e que vocês deveriam se apropriar disso mesmo, mesmo, mesmo. Além disso, vai ter um programa de mentorados, vindo para a frente para vocês, que eu acho que também é um trabalho, que eu acho que uma iniciativa excepcional da Thaís e da turma aqui, que eu tive o prazer de ter os mentorados no ano passado, eu tenho dois esse ano, e como tem sido interessante, meu Deus, eu tenho me divertido tanto com essa turma. Espero daqui uns anos de repente pegar um ou dois de vocês também, porque eu gosto muito desse programa. Acho que é por aí, essa é um pouco a minha história, um pouco de fundação, um pouco o que eu acho que vocês têm que, como vocês têm que encarar essa oportunidade que foi dada a vocês, de novo, parabéns a todos vocês, acho que vocês estão em uma situação muito privilegiada, eu imagino que muitos de vocês estão aqui, porque tinham uma situação de dificuldade de uma forma ou de outra, mas a fundação está aqui justamente para tentar ajudar, abrir o caminho para pessoas com muito potencial, que com um pouco de empurrão, podem fazer impactos muito grandes para o nosso Brasil, que está precisando de gente boa, todo dia mais e mais. É isso, eu abro para vocês para perguntas e respostas, bater papo, ficar num fórum, se vocês querem que eu comente sobre algum ponto a mais, fico aqui à disposição de vocês. Você falou que formou em engenharia, qual foi a engenharia que você formou? Produção. Como você vê o trabalho dos engenheiros nesses outros setores de construir e mercado financeiro? Muito boa pergunta, vou explicar por que eu fiz engenharia. Quando estava no cursinho, eu não sabia o que eu queria fazer. Eu sabia assim o que eu não queria fazer. Eu sabia que eu nunca ia fazer humanas, que eu nunca ia fazer história, eu nunca ia fazer geometria, eu nunca ia fazer geografia, eu nunca ia fazer... Literatura, pelo amor de Deus! Mas eu sabia que eu ia me meter nas exatas. Nas exatas, eu entrei em economia, eu entrei em engenharia, eu entrei em matemática, eu entrei em estatística. E o que escolhe dessa turma? De novo, o Caipora do interior foi perguntar para um pai de um amigo meu que eu admirava muito, ele era diretor da Pirelli na época, num jantar de domingo, o pai soltou aquela pergunta assim para o filho e para o amiguinho, o Caipora que estava do lado, o que vocês vão fazer? Aí eu virei para ele e deu a resposta. Ele falou, não sei. Aí ele falou, você não sabe o que você quer. Eu falei, exato, então eu vou te dar uma resposta para você, eu vou te encurtar a história. Se tem uma faculdade que você pode fazer, que te prepara para fazer qualquer coisa no futuro, é engenharia ou alguma coisa exata. Colin, vai fazer qualquer engenharia e depois você decide o que você quer fazer da vida. Mesmo se quiser ser médico depois, você entra na medicina depois e você vai ter uma boa base. Então, entra na engenharia, seja um bom engenheiro, bite the bullet. E aí, então, quando eu entrei na engenharia, eu não criei nenhum específico, não criei nenhum... Por que eu optei pela produção? Não sei isso. Porque para mim, a produção é aquela que congrega um pouco de todas. e ela dá uma visão muito mais holística, um pouco de... um pouco da sistemática das engenharias. Você tem que fazer química, você tem que fazer mecânica, você tem que fazer física, você tem que fazer elétrica, você tem que conhecer um pouco de todas elas, porque basicamente o engenheiro de produção está tentando conectar as soluções e criar um processo que funcione. O interessante foi que eu me formei com engenharia e eu trabalhei... Acho que eu não trabalhei dois minutos da minha vida com engenheiro. E hoje, era incrível. Eu gostava muito de matemática, eu era uma excelente cara de cálculo e de diferenciais. Assim, olha, você queria me achar feliz, você me colocava assim, eu duvido que você solucione essa integral aqui na frente. Ah, aí você me via feliz. Hoje, se eu sempre pedir para fazer uma integral de cena, eu sou capaz de esquecer como é que é, porque você vê como você fica enferrujado com o tempo. Mas engenharia, de fato, te dá uma base, muito mais do que qualquer coisa, uma base de raciocínio e lógica, muito positiva, além de eu achar que engenharia te disciplina muito. Porque engenharia, se você não sentar a bunda na cadeira e se esforçar, uma hora ela te perca. Você não vai conseguir um rolar durante cinco anos. Eu não achei... o engenheiro, a princípio, eu acho que já criou uma disciplina de saída muito boa. O que mais? Vamos lá, vocês estão tímidos, gente? Eu tenho uma pergunta. Pois não. Como é que foi fundado? Qual é o seu nome? Meu nome é Diogo. Da onde você é? É, desde o time, eu sou de Salvador, eu sou de Estudar aqui. É, o nosso sotaque já vim tirar para aquele lado. Ah, é? Fala, Diogo. Bom, deixa eu ver como é que foi fundar, decolar, aquela área assim, diferente daquilo que se formou no que fez. Essa história é bonita. Eu vou te contar como é que isso aconteceu. Isso aconteceu. Foi muito engraçado. Eu queria muito fazer um mestrado, um MBA nos Estados Unidos. Então, eu, quando eu estava em 98, eu me juntei com dois grandes amigos e a gente fez um trato. Todo dia, seis e meia da manhã, a gente se juntava numa sala, lá na monitor, onde era consultorista, eu trabalhava, para estudar para o GMAT, que é o curso que você faz para entrar no MBA. E a gente ficava das seis e meia às oito e meia estudando pelo GMAT. E eu sempre fui inquieto. E um dia eu falei para os meus, eu fidei para os dois, e literalmente eu falei assim, eu estava procurando assim, eu entrei bostas. Estamos aqui estudando para essa porcaria de GMAT. Nós todos vamos entrar no MBA, vamos ter a menor dúvida disso. Nós vamos pôr, o dinheiro que a gente não tem, vai se endividar até os tubos, vai lá, vai aprender o MBA para voltar para trabalhar para uma grande empresa. e a gente vai perder a oportunidade de ouro de empreender, gente. Hoje nós temos um pouco de dinheiro guardado, nós temos aqui vontade, não temos filhos, não temos esposa, temos um custo de oportunidade muito baixo. Por que a gente não se junta e tenta fazer um negócio? Você sabe que os dois malucos viraram para mim e falaram assim, ah, o que é a tua ideia? E aí a gente passou a trabalhar essas manhãs, fechou os livros de GMAT e começou a analisar negócios. Que negócio a gente podia abrir? E aí claramente a gente começou a eliminar uma série de negócios, a gente não podia fazer nada que era intensivo em capital. Então tinha que ser serviço. Tinha que ser um monte de serviço. Tinha que ser alguma coisa que você usa a cabeça porque a gente não tinha dinheiro para fazer capital. Então tinha que ser um serviço. Dentro do mundo de serviço nós já olhamos de tudo que você pode imaginar. Só que é muito engraçado, às vezes o mais óbvio, o mais óbvio se torna o que você tem que se meter. Nós éramos consultores, nós viajávamos muito e a gente ficava absolutamente estarecidos como nenhuma agência turística não conseguia dar um serviço que prestasse. era sempre sempre uma dor de cabeça das agências. E a monitor tocava de agência e tocava de agência e não pode ser. Negócio tão simples de fazer o serviço. É só você entender quais são as características do cliente. É quase que um CRM de call center que você tem que saber se o cara que é janela não quer qualquer qual que é a fidelidade de ela, qual que é a política da empresa e qual a companheira que ele gosta mais de. Não tem muito mistério. A gente começou a pesquisar e viu que isso era uma oportunidade. E aí a gente abriu, depois posso falar um pouco de diferença, porque essa história é muito bonita, você fala assim, a história da BTG. A gente abriu uma agência chamada BTG em janeiro de 99, que era uma empresa, o BTG é Business Travelers Group, era uma agência voltada para o mercado corporativo. Essa agência, no primeiro mês, vendeu 40 mil passagens. Em setembro, ela estava vendendo 770 mil. E os meus sócios falavam, Collin, para de vender, para de vender, que a gente não consegue mais dar conta. A gente não consegue dar conta do volume. E foi aí que eu falei, então tá bom, se você está me deixando à toa, eu vou inventar outra coisa. E aí foi que eu comecei a estudar a internet. Era o boom da internet, eu comecei a ver o Expedia nos Estados Unidos, eu me encantei com o conceito de você levar os nossos serviços para a internet. E aí eu comecei a escrever um business plan disso. E aí o que a gente fez? A gente passou a BTG para dentro de um site. Eu comecei a montar um site que se chamava viagem.com. Para encurtar a história, eu vendemos o viagem para o JP Morgan Parties na época, eu fui o responsável pela viagem.com no Brasil, pela montagem desse site. E foi muito interessante, foi uma experiência muito rica na época. Mas foi assim que eu me meti em viagens. que eu me meti em viagens. Eu pergunto o quê? Dá um, você é Felipe? Felipe, sou do INE do I. Queria fazer duas perguntas, na verdade. Queria saber mais ou menos como é que era o seu dia a dia como consultor, seu trabalho. E a segunda pergunta é qual a estratégia da Cozão, agora? Sabe o que ela quer? Estratégia de Inglaterra? Eu estou aqui com vocês hoje porque eu deveria estar em um conference call com o Nutz, que é o presidente, falando com todos os investidores que hoje a gente fechou os números do ano passado. Isso é uma coisa de bolsistas. Às vezes você tem que sacrificar algumas coisas para vocês, porque a fundação, gente, é a prioridade de vocês. Nós tivemos um ano recorde, tivemos um bilhão de reais de lucro líquido. É assim, é absolutamente estoterante perto do que que nos Estados passados. A Cozão está passando por um momento muito inteligente que é que ela está se diversificando, ela está deixando de ser uma empresa de álcool e açúcar de usinas e está passando de uma diversificação monumental. No ano passado compramos a ESSO, agora ela está entrando ferozmente no negócio de distribuição de combustíveis. Nós estamos aí para fazer uma joint-up com a Shell no Brasil que está para sair. Nós entramos em um negócio chamado Rumo Logística, que está concorrendo com a LL, que é um entorno excepcional. Nós estamos com um negócio chamado Radar, que é uma pseudo-abrasilada que compra terra, se opera terras. Nós temos todas as marcas de varijo, que é o meu negócio de açúcar, que estão virando uma empresa de bens de consumo. Então, a Cozão está deixando de ser uma empresa de álcool e açúcar e passando a uma empresa diversificada, onde a gente está querendo pegar o EBITDA do ano passado era praticamente todo ele álcool e açúcar e nós estamos com o tempo percentual do EBITDA que é voltado para o álcool e açúcar ser menor e menor. A gente quer fazer uma diversificação através desses outros canais que a gente quer desenvolver mais e mais. Então, essa rapidamente é a estratégia da Cozão que eu acho que está funcionando muito bem e eu nunca tive um ambiente tão dinâmico na minha vida. Olha que eu estou vendo um grande antigo lugar de dinâmicos. e eu me considero um cara dinâmico mas meu amigo a turma lá a turma lá essa é uma das perguntas. A segunda pergunta era, desculpa, até perto. A primeira era como é que era o dia a dia do consultor? Consultor. Consultoria, eu acho uma... para todos vocês que tiverem dúvidas para onde ir eu acho que o cara que me falou quando eu me informei foi brilhante com o que falou eu acho que consultoria é de fato um treinamento excepcional. as tops, tá? Eu não quero desmerecer não dar nomes não porque depois ninguém vai ficar insultado mas eu acho que você tem que tentar uma das tops aí. Tem cinco tops que você entrar as outras eu já fico um pouco em dúvida. E consultoria basicamente é muito simples o que eu acho fascinante de consultoria é empresas que muitas vezes até sabem a solução do problema te veem e fazem uma pergunta o que eu devo fazer? E você vai entrar num negócio que você nunca viu na tua vida que você não tem ideia do que está acontecendo e tentar resolver dar uma resposta para um cara que está lá fazendo aquilo há 30 anos que o cara às vezes vai falar assim puxa, genial parabéns. E basicamente o que muitas vezes a consultoria faz é nada mais do que chancelar uma estratégia que já existe lá mas para ver se a empresa está fazendo certo ou não está ou trazer melhores práticas porque como a consultoria vê aquele problema inúmeras vezes em diferentes empresas elas conhecem as melhores práticas e ela nada mais é do que uma multiplicadora de menores práticas então eu falei poxa, eu vi isso aqui acontecendo, esse problema acontecendo aqui achei brilhante a solução que tenemos aqui vamos aplicar essa mesma solução aqui mas você como consultor basicamente o que você vai fazer é você vai sempre lançar uma hipótese você vai falar assim o cara vem e fala assim que cor devo pintar aquela parede você vai lançar que cor devo pintar aquela parede porque eu sou esquizofrênico e eu não quero bater a cabeça na parede tá bom então eu não entendo nada de esquizofrenia mas eu vou lançar uma hipótese a minha hipótese é que eu acho que você tem que pintar aquela parede de branco aí o que o consultor vai fazer nada mais do que isso é validar ou não a hipótese aí você vai falar com maiores PhDs em esquizofrenia você vai estudar sobre o negócio e você vai falar assim nossa senhora quão certo ou quão errado eu estava então a consultoria nada mais é do que você criar uma árvore de hipótese e validando ela isso automaticamente vai te funir vai sempre te levar para uma solução muito bem fundamentada isso é importante que a consultoria nada mais é ela te força a ter um rigor analítico que as empresas às vezes não tem um saco para ter então você vai ter um rigor você vai te forçar por isso que nós somos engenheiros porque te força a ter esse rigor analítico de criar a hipótese validar e com isso você vai criando uma árvore de hipótese até você chegar na solução básico em consultoria nada mais é do que isso além disso vão ficar te batendo para você se comunicar bem na frente do cliente vão te ensinar a usar powerpoint melhor do que ninguém fazer charts lindos pizzas lindas aí é muito mais semântica e como que você empacota a tua solução a grande parte da consultoria é um rigor analítico de você resolver um problema que você não tem ideia nenhuma eu acho que isso é uma formação muito, muito rica por qualquer coisa a única coisa que eu acho triste em consultoria às vezes é que tem uma tendência forte de muitos de nós passarem para a consultoria é dar uma de arrogante a gente tem a tendência de achar que a gente é bom para a boca como eu por um moleque aqui de 23 anos estou na frente do presidente dessa empresa eu dou uma recomendação puta, eu sou bom para a boca você não é bom você não é bom aí dá uns três petelecos para acordar mas às vezes ele perdeu um timing importante você está falando das cinco consultorias assim no top olha lá que é nove não, não você falou tem cinco que eu vou mencionar como? você falou que é mencionar não não vou mencionar para não criar porque aí daqui a pouco eu falei não sei lá é que a Buzalem é também vocês decidem quais são as durante a graduação a gente que está fazendo engenharia o curso ele valoriza bastante o papel até cálculo é física é bastante aquela coisa ali fixada mais ali nas notas mais escrever ali tudo eu queria saber como é que o senhor fez durante a graduação se se manteve mais atento a graduação do papel mesmo ou já começou a procurar empresas, economia começou a procurar durante a graduação muitas perguntas boas e um erro o erro é que você me chamou de senhor pelo amor de Deus a pergunta é muito boa eu acho o seguinte gente uma coisa que alguém me falou uma vez eu adorei uma vez engenharia te ensina muito se você estudar engenharia como você está falando a gente vai aprender o know-how know-how significa o seguinte eu te dou um problema você sabe como resolver porque você sabe qual fórmula aplicar como é que você resolve aquilo e você chega na resposta certa o que infelizmente a engenharia e a forma que a engenharia está sendo estruturada para nos ensinar não faz isso é vital é o know-why então know-how é saber como o know-why é saber porquê então muito interessante às vezes é se a gente fala assim a fórmula da aceleração é a derivada da m igual a c ao quadrado não lembro exatamente não essa é do Einstein tinha uma de v igual massa vezes aceleração ao quadrado qualquer fórmula você decora a fórmula fazia você resolveu o problema mas peraí por que aquela fórmula tem essas variáveis por que que ela por que que essas variáveis impactam linearmente aquilo exponencialmente eu acho isso muito mais rico acho muito rico você tentar sempre derivar o porquê que aquela solução é a que ela é então eu convido vocês a serem muito mais inquisitivos quando vocês forem fazer engenharia ou se vocês forem muito mais tentar entender por que aquela fórmula é como ela é e você vai ficar impressionado quando você começar a entender melhor como que ela foi derivada você de repente vai começar a solucionar o problema com muito mais facilidade e infelizmente a nossa forma de estudar e a forma didática que é diferente como você escreveu de tirar nota se informar se melhorar leva muita gente aquela sistemática habitualação de vou resolver o problema resolvi beleza vira a página vamos pra próxima essa é a primeira parte da sua pergunta segunda parte da sua pergunta eu acho fundamental você separar um tempo do seu estudo guarda umas sextas-feiras de chocada por aí pra você pensar um pouco no que você quer fazer quais são as carreiras que existem segmentação eu conheço isso muito comum quando eu tenho uma oportunidade de ser mentor dos meus mentorados é isso mesmo tem um que eu peguei literalmente nós fizemos como se fosse marketing uma segmentação de setores quais são os setores que você vai trabalhar a água você vai trabalhar quais são as empresas dentro desse não sei tá beleza agora vamos começar agora eu adorei não sei vamos começar a conversar eu quero uma segmentação eu adoro eu adoro celulose beleza então vamos estudar quais são as principais empresas de celulose quais são as tendências da celulose quais são as tecnologias de celulose onde você pode trabalhar é fundamental você se preparar antes você não pode esperar se formar pra depois levantar a cabeça e falar assim bem agora me formei primeiro da classe então ótimo o que eu quero fazer da minha vida não, não isso tem que andar em paralelo tem que andar em paralelo você tem que ir trabalhando isso pois não, Tiago as habilidades e o horizonte empreendedor que o senhor obteve durante esses anos foram desenvolvidos em que época da vida foi mais na faculdade mais na consultoria mais agora eu acho que é parte do teu DNA eu acho que eu sou um cara assim vou falar um pouco o que eu acho o que eu acho o DNA que são um pouco assim algumas coisas minhas características naturais eu não sou um cara movido a dinheiro necessariamente por exemplo se eu fosse movido a ganhar dinheiro eu nunca teria saído do banco de garantia por exemplo eu estaria milionário hoje eu sou um cara por natureza eu tenho uma curiosidade inata eu tenho uma vontade de melhorar as coisas eu tenho uma vontade de criar coisas eu tenho uma vontade de ser jogado em desafios diferentes isso eu acho que são características de um empreendedor um empreendedor ele gosta disso ele gosta de sair da zona de conforto então eu acho que é parte do meu DNA o que falta em muitas pessoas que tem essas características é a coragem de sair da zona de conforto e tentar fazer o negócio aí quantas vezes eu vi gente falando não eu vou ser empreendedor na hora do vão morrer eu falo não ele desiste da ideia a coragem é o elo é o elo que muitas pessoas não tem coragem agora empreendedor é um negócio muito generalista como falar assim você é simpático ou você não é tem pessoas que é meio inato é meio você pode ficar mais simpático ou tentar ser um simpático falso mas são algumas características que você desenvolve mas eu acho que você tem que ter você tem que ter um DNA meio inato pra ser empreendedor você tem que ter esse ímpeto de coragem de ir de vontade essa curiosidade não ter medo de falhar não ter medo de perder todo o dinheiro que você juntou durante cinco anos num negócio depois de começar do zero isso tem que ser coisas que você não tem não pode ter medo de ter esse tipo de situação não nessa linha que ele perguntou quando você recebeu a sua experiência quando você acha que é um que é um momento legal assim pra você abrir um negócio porque eu imagino assim fazer um intercâmbio e antes de me formar abrir alguma coisa ou tipo não sei eu queria saber o que você acha se vale a pena fazer o MBA ou antes ou depois que você falou que você deixou de estudar o DMET pra o que você acha que é essa é uma pergunta muito difícil porque na verdade ela não tem uma resposta certa binária eu acho que a hora que você abrir seu negócio é a hora que você tem um business plan que 10 pessoas inteligentes ligam e falam pô bacana eu acho que você tá com um negócio legal na mão quando você tem os recursos necessários pra abrir quando você tem os sócios necessários pra abrir você tem que ter muito mais a disciplina e a maturidade de cobrir uma série de variáveis que maximizam a chance do seu negócio dar certo eu já vi gente que não terminou a quarta série primária e hoje é um dos homens mais ricos do Brasil e começou com os 8 anos de idade o negócio deles eu vi pessoas que abriram o negócio o Roberto Marinho fundou a Golobo com 65 anos de idade até então ele era jornalista ele montou a Globo com 65 anos de idade então não tem certo ou errado eu acho que não tem hora perfeita o que eu acho que tem sim é a disciplina de você se preparar adequadamente pra enfrentar um negócio desse e sim só nessa linha dos sócios que você falou você falou de ter os bons sócios você sempre foi vendo isso antes ou meio que aconteceu eram os seus amigos ou você escolher esse cara aqui ele é bom só que eu não acho que ele vai me acrescentar você fez uma pré-seleção ou foi indo assim foi natural eu acho eu me considero como uma mascarência boa eu sou bom com gente eu sei identificar talentos eu acho eu acho que isso eu sempre tive desde muito cedo eu confio muitas pessoas eu sempre analiso as pessoas muito a fundo então a sua pergunta não foram meus colegas não foram meus chapas de shopping não foram dentro da consultoria aqueles consultores que eu admirava com uma formação impecável com valores impecáveis que antes de mais nada você tem que compartilhar valores e princípios impecáveis e comuns com você porque se você o que existe sociedade que dá errado porque os sócios não estavam bem alinhados no começo não está escrito então eu acho que a habilidade sua de escolher o sócio certo é a seguinte é muito fácil a regra você tem que ter a habilidade de se olhar você tem que fazer uma lista de quais são as competências que aquele negócio precisa ter você tem que ter a maturidade em falar no que dessas competências eu tenho e quais eu não tenho e para aquelas que você não tem você achar aquele cara que tem habilidade exatamente naquelas competências que você não tem e uma vez que você abrir um negócio com cada um cobrindo suas bases é você respeitar a decisão alheia a pior sociedade do mundo é aquela onde você se acha bom em tudo e você começa a se meter no BD do teu sócio que você chamou para justamente cobrir aquela base no que você não era bom eu acho que tem que é uma disciplina muito boa para você ter os sócios certos para cobrir todas as bases indispensáveis para que aquele negócio dê certo porque essa é a regra de ovo por favor quais eram os seus principais objetivos não antes nem depois nem durante a graduação assim fora a faculdade a parte acadêmica você tinha alguma atividade extra que você se dedicava eu tinha assim ser feliz casar com uma mulher que eu amasse muito ter saúde e eu tenho uma paixão absurda que é voar sou piloto eu tenho minha carteira de piloto comercial os meus primeiros bônus de garantia todos foram para a aviação eu tirei minha carteira de avião de comercial de instrumento de helicóptero o que você pode imaginar eu gastei todo o meu dinheiro de garantia em aviação é preciso ver que eu sou meio maluco você está percebendo mas eu fui atrás da minha paixão eu tenho a paixão por voar então eu diria que as minhas paixões estavam muito mais para esse lado de viver viver o presente você nunca sabe que a mulher está te esperando eu acho isso muito importante eu acho que vocês tem que vocês tem que a vida no futuro quando você olhar para trás a vida não vai ser feita do bônus imenso que você recebeu ou do trabalho incrível que você trabalhou é dos outros momentos é os outros momentos que contam mais então eu diria que muito na minha linha estava muito mais voltado para esse lado e claro quando você fala em trabalho a minha vontade era trabalhar em uma empresa excepcional num lugar que me desafiasse era isso que eu queria onde eu não tinha ideia falando um pouco de trabalho eu vou dar um conselho para vocês eu acho que vocês vão lembrar disso de mim vocês vão estar muito felizes no seu trabalho quando vocês têm três características no ambiente que vocês trabalham e elas são tripé elas têm que estar em balanço se não tiver em balanço eu lhe garanto você é aquele time famoso que o doutor que fica lendo você é S.A. ou fica lendo ouvindo o Max Geringer de manhã dando os conselhos dele falando o que eu faço e o tripé é o seguinte primeiro perna é ambiente e cultura você tem que estar num lugar que você está feliz o ambiente os valores os princípios compartilham com o que você acha você está sendo desafiado esse é 33% da tua alegria o segundo tripé é a remuneração você não vai trabalhar de graça você tem que estar ganhando o que você acha que é justo para o que você está fazendo e o terceiro pé e o mais importante as pessoas não lidam não levam isso a sério mas eu acho que esse é o que todo mundo falha tanto na escolha é um líder que você admire muito um mentor que te admire muito alguém que te forme então se vocês forem escolher um trabalho procurem sempre um trabalho olhem para o cara que você vai trabalhar a praia e falam puta se esse cara falar vamos para a guerra juntos eu vou para a guerra com esse cara porque eu admiro esse cara esse cara vai melhor vocês tem que levar muito a sério o ambiente de liderança e o chefe que vocês vão ter é fundamental na vida de vocês muitas pessoas pensam demais nesse lado de dinheiro e nesse lado de cultura gente do céu dinheiro é uma consequência de você fazer o que você gosta com amor você trabalhar só por dinheiro eu lhe garanto você pode até ganhar bem com o tempo mas chega uma hora que você vai ficar miserável triste e pode ser que tenha muito dinheiro mas você vai estar numa situação de você se encontrar numa situação sentindo miserável vai gastar tudo em terapeuta tudo em terapeuta em que trabalho seu você equilibrou melhor esse texto com o ensino minha esposa fala que esse é o problema você não para de trabalhar né moleque muito boa pergunta eu diria que é a Cargill na Cargill e agora onde eu estou porque na verdade eu estou num ambiente que eu amo que há de business eu trabalho com pessoas que eu admiro e eu tenho chefes fantásticos e hoje eu estou ganhando muito bem então eu acho que o clipe está bem eu diria que a Cozano na verdade eu estou muito pouco tempo mas acho que a Cozano é o lugar que eu estou mais completo de todos muito boa pergunta até Thaís vai tacar na boca e vai tocar você está falando coisas muito diferentes o que ajudou na transição entre os diferentes trabalhos fora o bairro da Bola que deve ter ajudado com certeza engraçado toda a Red Hunter quando vem me procurar me assediar sempre ao meu currículo ele faz exatamente essa pergunta você vai ver que eu sou um cara de ciclo de 3 anos todo mundo brinca que eu sou um cara de ciclo de 3 anos fiquei 3 anos na garantia 3 anos na Mônica 3 anos na marca no decolar 4 anos na Cargill 3 anos na Bracol e agora vamos ver quanto tempo eu fico na Cozano eu acho o seguinte tudo que você faz na vida tem um ciclo tem um ciclo começo, meio e fim e eu vou dizer uma coisa eu vou fazer uma meia culpa eu errei nesse ciclo algumas vezes na minha vida hoje eu estou absolutamente convicto você não pode sair de um lugar sem completar esse ciclo e você sabe muito bem dentro de você quando esse ciclo se completa você tem um começo um meio e um fim em toda a carreira você tem que sair muito bem você tem que sair na hora certa eu acho que é a hora certa aquela hora que a tua curva de aprendizado você está entrando você tem um coeficiente angular quase plana você está vendo que você não tem mais muita oportunidade de subida você está de bem com todo mundo você já deu o recado para o teu chefe de que você não está feliz e que você olha, eu sou muito transparente sempre fui na minha vida eu ainda sou um cara ávido pela transparência eu sou aquele cara que fala assim daqui seis meses eu vou te deixar no próximo seis meses pode usar vamos trabalhar aqui seis meses eu vou te deixar então e funciona muito bem assim você sabe quando o ciclo se fecha o que eu acho que é uma pena é quanto tempo todo mundo gasta reclamando e não fazendo nada a respeito e de novo vai que você falou a pessoa tem que parar de reclamar um pouco e fazer um pouco mais do que reclamar então eu expandi na sua pergunta mas basicamente se você olha o ciclo do que eu fiz o que eu fiz tem uma lógica muito clara mas se você olha sem conversar comigo e sem entender você fala assim cara, não para no lugar nenhum na verdade a garantia era onde eu sonhava em ir consultoria era onde todo mundo falava que eu precisava ter uma experiência também consultoria era sempre um ímpeto uma vontade que eu tinha para fazer aí eu voltei para o setor que eu amava que era agronegócio e antes disso eu sempre tive muita disciplina falando eu acho que um tempo em banco de investimento um banco em consultoria e um banco como consultor como empreendedor meu amigo me dá uma base muito sólida para no futuro fazer o que eu quiser e eu acho que isso funcionou bem mesmo eu acho que é uma combinação que funciona bem então é por exemplo nada contra amigos meus que não vão garantir até agora o banco de investimento mas quantos amigos eu tenho hoje que devem ter seus 20, 30 milhões no banco então absolutamente podem me aposentar amanhã tem uma vida maravilhosa tem carro do ano ando com um carro brindado lindo a mulher está sempre impecável com milhões de joias mas eles quanta vez que eu janto com eles falam que merda não aguento mais que bosta eu faço a mesma coisa há 25 anos eu estou de saco cheio eu olho para mim mesmo eu não estou nem perto deles na situação mas eu garanto que eu estou muito mais feliz então eu acho que você tem que ter muita disciplina aqui de novo o tripé gente eu sei que todos nós queremos dinheiro e queremos o carro importado e queremos o carro gente do céu cuidado cuidado faça você vai ter uma carreira muito mais feliz se você fizer disso uma consequência do que o seu fim se você se preocupar só com isso faça eu garanto pra você que se eu fizer bem o trabalho no lugar que você ama o que você está fazendo você está trabalhando o dividendo chega o dividendo chega é uma consequência então faça com que seja uma consequência e não um fim última pergunta última pergunta seja boa então Colin você falou que que já tinha feito a graduação em engenharia que pelo menos já pensava em trabalhar em consultoria porque na hora da escolha do mestrado você resolveu continuar estudar engenharia ao invés de fazer quem sabe MBA não, fiz MBA ah, foi MBA foi MBA ah, tá, então desculpa acho que é melhor essa não foi a melhor pergunta eu fiz MBA MBA ainda eu tenho só uma curiosidade onde foi o intercâmbio do senhor em que estado americano South Carolina na fronteira com Georgia todos aqueles filmes sulistas que você vê da época da escravidão com aquele suor era onde eu estava era no epicentro e alguma coisa muito interessante eu vejo que você você vem de uma a minha encenação de raças por exemplo é uma coisa muito interessante eu por um ano trabalhei estava num lugar foi muito interessante isso mesmo vou dizer foi eu era o único cara branco o ano inteiro que no ônibus escolar indo e voltando e na escola era um dos pouquíssimos brancos na escola foi uma coisa muito interessante porque quantos amigos fantásticos eu fiz eu quero dizer assim porque os Estados Unidos é muito lá aqui o Brasil é fantástico e a gente a gente é uma mistura você tem um cara aqui que parece um gringo você tem um cara que parece um nordestino você tem um cara que parece um sulista aqui a gente tem uma encenação de raças maravilhosas os Estados Unidos é bem ainda existe uma segregação grande eu caí no epicentro disso foi muito interessante foi muito interessante enfim depois você tem uma conversa se quiser um show que uma hora eu converso com vocês é isso gente parabéns parabéns mesmo e curto a gente parabéns